O que nós sabemos é o lançamento de campanhas atrativas adicionais para promover um bom eiro, mas também o que nós chamamos de conversion e sales para promover mais venda para o bom eiro. Então é um projeto que nós lançamos o próximo, que também é um estímulo para ter temporada e low season aqui, para que nós possamos ter uma demanda de campanhas e restaurantes e economia em geral para o bom eiro. Quais são os planos para a América Latina com essa bula? O dia está aqui na figura que você vai lá? Bom, esse é o ano passado, o ano passado, dezembro, de aniversário, a nossa mira está aqui em um lugar. No março e no april também a nossa mira, até o mês último aqui, a semana passada também, a cada bula diário. E agora aqui, nossa mira, é o low season, quando nós adaptamos a schedule aqui, quando a gente vai lá, é três, vai lá, para sempre, com o que está a costumbre de normal. O que nós fazemos também é para nós podermos evaluar também, que dia vai lá, que vai lá, vai lá, adicionar o bom eiro funcionar mais melhor. E a data também, nós temos agora aqui, para a última sessão aqui de Congabay, que vai lá, e agora aqui também nós antecipar, com a zomer, nós vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem planos para a aerolínea novo, ou bem, e bom dia, se você vai lá, vai lá? Bom, isso é um novo, que já vamos anunciar, que o trabalho vai começar a bula. Está em bula de Air Belgium, que está começando em novembro e ano aqui, e se é seguro que vai haver oportunidade de uma região nova, que está em Brússia, em Bélgica, vai lá, vai lá, com a nossa investidora, que tem que fazer isso aqui sucesso. E também, fora da América, a nossa conversa, seguramente, com a aerolínea, para que é temporada de sezão nova, que está começando para a final de ano. Deem temporada de zomer, nenhum vuelo novo, nunca está começando a poner, ou nem para a região, então nós vamos enfocar a roupa, para essa temporada de winter de sezão, quando a Espanha vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, para que nós vamos mencionar, que a América como um prioridade, Canadá, mas também é quase que o Brasil já vai ser anunciado. Obrigado.